Bom pessoal, agora que nós já vimos lá o termo gentil, goi, no Velho Testamento, e apesar de se referir a povos e nações, muitas vezes ele se refere a judeus mesmo, judeus da dispersão, os judeus apóstatas, etc. Então nós vamos ver agora o equivalente no Novo Testamento, o gentil. E olha que interessante, eu estava analisando aqui para fazer o vídeo, a gente vai perceber muita coisa interessante aqui nesse termo gentil no Novo Testamento. Todos sabem que Paulo era o apóstolo dos gentios, não os judeus, está na Bíblia de qualquer um. Romanos 11, 13 Então Paulo diz isso em várias epístolas, aqui em Gálatas ele vai até um pouco além, ele diz assim Porque aquele que operou, o Espírito Santo, eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, ou seja, circuncisão são os judeus que são circuncidados, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, eu acho que até aqui todo mundo concorda que Paulo era o apóstolo dos gentios. Beleza? Mas só que tem uma estranheza aqui no Novo Testamento, porque Pedro disse que ele era o apóstolo dos gentios. Olha só, Atos 15, 7 E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu, aqui é Pedro falando de si mesmo, dentre nós, para que os gentios, os gentios, ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cressem. Ué, não era Paulo que era o apóstolo dos gentios? Ele mesmo disse aqui em Gálatas que Pedro seria o apóstolo da circuncisão? Então, como é que aqui o próprio Pedro diz que ele era o apóstolo dos gentios? Lembrando que Atos foi escrito provavelmente por Lucas. Vocês estão começando a entender mais ou menos o que eu estou dizendo? Será que os gentios que Pedro se referia ali, não seriam os mesmos da circuncisão? Aqui, em Gálatas, Pedro era o apóstolo da circuncisão. E aqui, dos gentios, será que não é a mesma coisa? Vamos analisar. Gentio em grego, etnos, tem o mesmo sentido do hebraico goi, povos e nações. Inclusive, é desse termo etnos que vem a nossa palavrinha etnia, grupos étnicos, que são povos, nações, etc. E conforme nós vimos no vídeo anterior, o termo não era aplicado apenas a não-judeus, que eu mostrei naquele vídeo, mas também a judeus perversos, judeus dispersos, etc. apóstolos, etc. Então, quando a gente contextualiza dentro do Novo Testamento, Jesus disse que ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o que ele diz. Eu não fui enviado, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer que Jesus não foi enviado para não-judeus. Ele foi enviado só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus entendia que ele era o Messias, que ele veio cumprir as profecias messiânicas, e as profecias messiânicas giravam em torno de Israel e do povo judeu. Então, ele diz, eu não fui enviado, senão, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que são essas ovelhas perdidas? Essas ovelhas perdidas eram os judeus dispersos, que moravam em outras regiões, como Babilônia, Egito, Alexandria, Roma, Frígia, etc. Tem até um mapinha aqui que eu procurei no Google, não sei se é muito preciso, mas aqui está Jerusalém, e tinham comunidades judaicas em todas essas regiões. Tinha um judeu de Alexandria, como o Filo de Alexandria, era um judeu, que nós poderíamos falar que era uma ovelha perdida, porque ele estava fora da casa de Israel, fora de Jerusalém. Tinha aqui em Roma, por exemplo, como, por exemplo, Flávio e José. José era um judeu que morava em Roma, então ele estava fora da casa de Israel. Tinha um judeu na Babilônia, inclusive na Babilônia, parece que é quando começa a ser compilado o Talmud, se eu não estiver enganado, e assim por diante. Então, tinham judeus perdidos em todos os lugares. Eles estavam fora da casa de Israel. E o que Jesus diz aqui? Ele diz que ele veio para esses judeus, para os judeus que estavam dispersos. Eram esses judeus dispersos que deveriam receber a sua palavra. Então, é o que dá a entender. E o próprio Jesus recomenda aos apóstolos que pregassem a esses judeus. Jesus enviou estes doze, os doze apóstolos, e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, aqui gentios são os povos, nações, etc., é a mesma palavra, e nem entreis em cidades de samaritanos. Havia uma cisma, né, com os samaritanos. Mas, e de antes, primeiro eles tinham que ir aonde? As ovelhas perdidas da casa de Israel, para esses judeus aqui, dessas comunidades. O próprio Jesus falou isso. Então, quando Pedro diz que ele era o apóstolo dos gentios, não será que ele estava se referindo a isso? Aos judeus dispersos? Quando ele diz aqui, ó. Cadê? Atos 15. Aqui, ó. Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem a minha palavra. Será que esses gentios aqui que Pedro está se referindo, não era exatamente isso? Os judeus dispersos, e não os não-judeus, como a gente pensa hoje em português? Porque o próprio Jesus mandou Pedro, e os outros 11, e primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, faria todo sentido se Pedro aqui estivesse se referindo aos judeus perdidos da casa de Israel. E não o não-judeu, como a gente poderia entender hoje em português. E aí, o que vocês acham? Então, continuando aqui. Então, quando... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de Tiago. Tiago também foi um dos 12, que nem Pedro. Um apóstolo que andou com Jesus. E olha o que Tiago diz assim, logo na introdução da sua epístola. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde, né? Saudação. Então, para quem que Tiago está escrevendo? É para o não-judeu? Como nós, assim, gentios? Não. Ele está escrevendo a sua carta destinada às ovelhas perdidas da casa de Israel. Exatamente como Jesus mandou, e como Pedro falou ali, para as ovelhas perdidas. O próprio livro de Atos menciona que haviam judeus em Jerusalém, por causa da festa da Páscoa, né? Que era uma festa muito importante, e de todos esses lugares. Aqui, ó. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações. Eu vou pular aqui um pouquinho a parte que cada um escuta na sua própria língua. Vamos aqui para a parte em vermelho, ó. Que homens judeus eram esses que habitavam em outros lugares, ó. Eles habitavam partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, judéia, capadócia, ponto e ásia, frígia, panfilha, egito, parte da Líbia, junta sirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Engraçado que aqui os não-judeus, ó, ele chama de prosélitos. Você notou o livro de Atos? E não, gentil? Cretenses, árabes, e todos esses homens aqui que habitavam nesses lugares, ó, partos, egípcios, romanos, etc., eram judeus. Tanto que quando Pedro vai fazer o seu discurso, ele fala, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém. Então, todos esses aqui eram judeus, que eram ovelhas perdidas, ou seja, moravam em todas essas outras comunidades fora de Jerusalém. Será que não eram esses os gentios? Então, analisem aí e tirem suas conclusões. Mas é interessante, né, que parece que faz todo sentido. Não eram não-judeus. Porque se fossem não-judeus, eles iam estar fazendo o que na Páscoa lá em Jerusalém? A Páscoa era só pros judeus mesmo. Não era pra gentios. Um grego, um romano, um egípcio, ele não ia ter porquê subir pra Jerusalém pra ir pra Páscoa. Não teria sentido. Paulo já é um caso à parte, né, pessoal? Porque Paulo, sim, dá a entender que ele pregava tanto pra judeus dispersos quanto pra não-judeus, tá? Só pra deixar claro aqui, Paulo realmente pregava pra pessoas que não eram judeus mesmo, tá? Mas em algumas epístolas de Paulo, dá a entender que a sua pregação era para judeus desviados mesmo, né, pra essas ovelhas perdidas. E não para não-judeus. Quer ver alguns exemplos? Eu separei aqui pra mostrar pra vocês. Vamos começar aqui com Romanos. Paulo fala assim, ó. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus pra salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, ó. Primeiro judeu, que nem Jesus falou. E de antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E também do grego. Ah, tá vendo, Amadinho? O Evangelho é a salvação pro judeu e pro grego. Tá vendo, Ronaldo? Você tá errado. Mas tem um problema, né? Como eu bato sempre e falo sempre nesse canal, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2020. Nós temos que tentar ver o termo. O que o autor quis dizer quando usou esse termo grego aqui? Será que o grego que Paulo tá falando é que era um grego que nós temos hoje? Alguém que é um cidadão grego da época? O termo utilizado por Paulo para ser referido a gregos ali é eleni. Eu não sei se a pronúncia tá correta, tá? Mas se não tiver, me corrija aí. E esse termo eleni, inclusive acho que é daqui que veio o termo helênico, né? Que a gente usa por causa do helenismo grego romano. É o mesmo termo que também era usado para judeus. Olha aqui, ó. João 12, 20. Ora, havia alguns gregos, alguns gregos, ó. O mesmo termo, ó. Eleni. Esse termozinho aqui, ó. Deixa eu até destacar aqui pra vocês verem. Havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Que festa era essa? Era a festa de Jerusalém. Uma festa importante do calendário judaico, né? Eu não sei se aqui é bem a Páscoa, era a festa dos tabernáculos em João. Mas acho que era a festa das tendas em João, se eu não tô enganando. Enfim, o que que os gregos iam estar fazendo pra adorar na festa das tendas que é dos judeus? É porque aqui não eram gregos. Eram judeus que moravam na Grécia. Eleni. Vocês estão entendendo? Ou judeus helênicos, né? Pode ser também. Mas não eram gregos, senão o grego não ia em Jerusalém pra participar de uma festa judaica, pra adorar. Então, quando Paulo fala aqui que a salvação do evangelho é primeiro para o judeu e depois do grego, será que ele não tá falando que primeiro era pros habitantes de Jerusalém e depois pros que moravam fora de Jerusalém, pras ovelhas perdidas? Ou judeus helênicos? Vamos ver aqui, ó. Atos 14, 1. E aconteceu que em Icônio, que é uma cidade da Grécia, ali na região da época, entraram juntos na sinagoga dos judeus. Aqui, ó. Aqui são pessoas que estão entrando. É Paulo, acho que Ibarna Bé. Eles estão entrando aonde? Na sinagoga dos judeus. E falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Não só de judeus, mas de gregos. Ué, então Paulo entra aqui numa cidade grega. Paulo vai pregar numa sinagoga de judeus. E aí quando ele termina de pregar, judeus e gregos creem nele. Mas, peraí, como que os gregos ouviram a pregação de Paulo? Porque a sinagoga é de judeu. Não é comum gregos entrar em sinagoga de judeu nem naquela época e nem hoje. A não ser que esses gregos aqui não fossem gregos, fossem judeus helênicos, judeus que moravam na Grécia. Que nem aqui em João. Vocês estão entendendo? Então aqui não é bem grego como nós temos hoje em português. Provavelmente eram judeus gregos. Ou judeus da diáspora, ou judeus aposta, até enfim. Mas é o mesmo sentido. O mesmo termo, inclusive, é o termo do pai do Timóteo que Paulo circuncidou. Ok, ó. Chegou a derbe, listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, que era filho de uma mãe judia. Então ele era judeu porque ele era filho de uma mãe judia. Que era crente, mas de pai grego. Do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em listra e icônio. Paulo quis que este fosse com ele e tomando o circuncidou. Paulo vai lá e circuncida Timóteo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares porque todos sabiam que seu pai era grego. Mas peraí, se o pai dele era grego, por que ele tinha que circuncidar por causa dos judeus? Não tem sentido. Um judeu não quer que um gentil faça circuncisão. A circuncisão não tem a ver com a aliança de Abraão. Ao contrário, se os judeus vissem que o cara era filho de grego, aí que eles iam falar não, esse não pode se circuncidar. Porque ele não é judeu de verdade. Ele é um miscigenado, digamos assim. Então, não é engraçado? É porque o pai de Timóteo aqui, o grego, é o mesmo termo, helení. Provavelmente, era um judeu helênico ou um judeu disperso, um judeu que estava secular ou algo do tipo. Aqui, deixa eu ver qual é a outra referência que eu coloquei ali. Sim, mais um exemplo no livro de Atos. Aqui eles estão passando por Anfípolis e Apolônia e eles chegam lá na Tessalônica, inclusive daqui que Paulo escreve depois a carta para os tessalonicenses. E ele vai de novo numa sinagoga de judeus. E aí, depois, quando Paulo prega na sinagoga, alguns deles creram e se juntaram com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos. Mas é engraçado que Paulo prega em sinagoga e os gentios ou gregos acabam seguindo a pregação dele. É claro que essas pessoas ouviram a pregação dele na sinagoga. E se ouviram na sinagoga é porque eram judeus. Provavelmente. Mais um exemplo aqui. E saídos os judeus da sinagoga os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Espera aí. Aqueles estão saindo da sinagoga. O que os gentios estavam fazendo na sinagoga? Rogando para que Paulo dissesse as mesmas coisas. Que mesmas coisas? As mesmas coisas que eles ouviram na sinagoga. É porque esses gentios aqui provavelmente dá a entender que não eram bem gentios. Eram judeus dispersos, afastados, etc. E despedida da sinagoga muito dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiam Paulo e Barnabé os quais falando-lhes os exortavam que permanecessem na graça de Deus. Ou seja, esses gentios aqui eram prosélitos religiosos. Aí Paulo fala que eles rejeitaram a palavra os judeus aí por isso que eles se voltaram aos gentios. Tá, agora será que esses gentios aqui eram não judeus ou eram judeus afastados, dispersos, as ovelhas perdidas da casa de Israel? Analise aí e tire suas conclusões. Aqui em Atos 18 também tem uma referência estranha, né? Que dá a entender que esses gentios eram realmente judeus também. Que fala assim, ó e todos os sábados disputavam na sinagoga Paulo e ele convencia judeus e gregos. Ué, tinha judeus e gregos na sinagoga? Só se esses gregos aqui for que nem eu falei ali não eram bem gregos, né? Eram gregos mas judeus gregos ou helênicos. Algumas evidências aqui de novo, ó vamos lá E no dia seguinte Paulo entrou conosco na casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali e havendo-os saudado contou-lhes por miúdo que pelo seu ministério Deus fizeram entre os gentios então aqui eles estão dizendo que Deus usou Paulo para fazer um grande ministério dentre os gentios tá vendo, Ronaldo? Paulo pregüenta os não-judeus beleza vamos continuar o versículo e ouvindo eles glorificaram o Senhor e disseram bem vezes, irmãos quantos milhares de judeus há que creem ué, o ministério não foi dos gentios aqui, ó então por que aqui tem judeus que creem? por que eles estão comemorando os judeus que creem? e todos exeladores da lei será que esses gentios aqui então que ele está falando aqui em Atos não eram os judeus que estavam dispersos e Paulo convenceu-os a voltarem a seguir a religião etc e tal através da fé em Jesus? então fica aí pra você continuando aqui diz, ó e já cerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios aqui, ó então Paulo estava pregando pra quem? para os judeus que estavam entre os gentios apartarem-se da lei de Moisés etc e tal aquelas acusações contra Paulo aí pra Paulo tentar limpar a barra dele ali com os judeus os anciãos falam pra ele, ó nós temos aqui quatro homens que fizeram voto então vamos começar o seguinte que voto que é esse? devia ser algum voto tipo de nazireato um voto pra Deus então esses homens com certeza ou eram judeus ou eram prosélitos judeus beleza aí Paulo toma aqueles homens ele vai lá no templo e ele leva os homens lá no templo beleza pra cumprir o voto aí quando os judeus vão acusar Paulo eles falam que aqueles homens eram gregos aqui, ó introduziu também no templo os gregos o mesmo termo heleni ué, mas gregos faziam votos pro Deus de Israel? porque aqui diz que eles fizeram votos a não ser que fossem ou prosélitos ou judeus afastados ou dispersos ou judeus mesmo que decidiram fazer um voto então não teria muito sentido né ou judeus aposta tá, sei lá tanto que aí eles acusam Paulo de ter profanado o lugar etc e tal mas não teria muito sentido né o não judeu fazer um voto e eu vou terminar aqui o vídeo pessoal mostrando o caso de Gálatas vamos ler aqui o que Paulo diz em Gálatas que tem umas coisa interessante e senão o vídeo vai ficar muito comprido tá eu acho que já deu pra entender um pouco o que eu quero dizer só pra deixar claro o gentil também se refere a não judeu tá senão vai vir a gente falar falar que não mas eu tô falando que dentro de um contexto dá a entender que muitas vezes que aparece a palavra o termo tá sendo usado pra judeus dispersos as ovelhas perdidas judeus apóstatas etc agora em Gálatas é interessante que quando a gente lê a epístola a gente não repara alguns detalhes na epístola de Gálatas mas aqui na epístola de Gálatas Paulo tá falando das promessas feitas a Abraão e aos seus descendentes perdão deixa eu centralizar aqui um pouco melhor acho que aqui tá bom então Paulo começa criticando os Gálatas ó insensatos Gálatas que nós entendemos que são não judeus pelo menos é o que nós entendemos correto aí Paulo deixa eu só ver aqui os versículos chaves que vocês vão ver assim como Abraão creu em Deus isso foi imputado como justiça sabeis pois que os que são da fé são filhos de Abraão ou seja aqueles que tem a fé também seriam considerados filhos de Abraão Deus anunciou o primeiro evangelho a Abraão os que são das obras Cristo nos resgatou da maldição da lei por Abraão por a bênção de Abraão chegasse aos gentios através de Jesus então vocês notem que aqui no contexto ele tá falando que Deus prometeu que através de Abraão as bênçãos iam chegar aos gentios tá aqui versículo 16 ora as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência então você vê que Paulo tá falando com os gálatas mas ele mesmo admite que as promessas foram feitas para os descendentes de Abraão quem são os descendentes de Abraão os israelitas não são os não judeus não e a sua descendência não diz e as descendências como falando de muitas mas no caso de uma só e a tua descendência que é Cristo então ele dá a entender que a descendência de Abraão seria Cristo deixa eu ver assim aí ele fala assim logo para que a lei a Torá a lei foi dada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a que a promessa foi feita e foi posta pelos anjos tal não sei o que aí ele fala a lei é contra as promessas de Deus de maneira nenhuma porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar não teria sido pela lei mas a escritura encerrou tudo sim aqui só um detalhe aqui da parte da lei que ele fala que foi dada uma lei justamente para as pessoas receberem a promessa e a lei foi dada para os judeus não foi para os gentios aqui o versículo 23 que me chamou a atenção antes que a fé viesse estávamos guardados debaixo da lei então se os gálatas aqui que Paulo está escrevendo eram não judeus eu deixo uma pergunta aqui no ar os não judeus viviam guardados debaixo da lei os não judeus praticavam a Torá os mandamentos as mitvotas porque é isso que Paulo diz aqui no versículo 23 antes que a fé viesse estávamos ele se coloca inclusive no grupo guardados debaixo da lei encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo ou seja uma direção um guio um condutor aí eu pergunto de novo os gálatas eles viviam sob uma lei eles tinham algum tipo de lei de Moisés que conduzisse eles a Cristo como aio então fica aí para a reflexão aí ele continua aqui no versículo 25 mas depois que veio a fé já não estamos mais debaixo de aio então ele dá a entender que essa comunidade de gálatas vivia sob a lei de Moisés para serem conduzidos a Cristo ao Messias aí ele conclui dizendo porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo nisto não há judeu e nem grego não há servo nem livre macho nem fêmea porque todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo então sois descendência de Abraão então olha que engraçado ele dá a entender que aqui os gálatas também são descendentes de Abraão e aqui ele usa o termo grego de novo aquele mesmo termo heleni será que aqui o grego que ele está falando não é o judeu helenizado ou o judeu apotastado de Jerusalém que morava numa comunidade grega e aí depois ele conclui dizendo que seriam todos descendentes de Abraão porque aí todos aceitaram a fé em Cristo então mesmo o judeu zeloso que estava lá em Jerusalém seguindo a Torá ou o judeu da diáspora que estava helenizado eram todos descendentes de Abraão então analise aí e tirem suas conclusões ok eu acho que ficou um pouco comprido o vídeo aí então analise e tirem suas conclusões ok paz a todos